Tamara de Lempicka foi uma artista polonesa, nascida em 1898, que ficou conhecida por seus retratos da nobreza e por seus nus femininos, em estilo art deco. Bissexual e infiel a seu marido, a vida de Lempicka em Paris era um escândalo. Uma de suas amantes foi Suzy Solidor, dançarina e dona de um clube noturno. Seu marido a abandona e ela se casa com um barão, após fazer isso largar a amante e sua esposa morrer. Em 1929, ela pinta um de seus quadros mais conhecidos, Autorretrato e um Bugatti Verde, embora só possuísse um pequeno renou amarelo. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, o casal foge para os Estados Unidos. Após a guerra, o estilo de Lempicka já não faria mais tanto sucesso. A artista morreu em 1980 e suas cinzas foram jogadas em um vulcão. Em 2019, a sua obra A Túnica Vermelha, que retratava outra amante sua, alcançou 13 milhões de dólares em um leilão. A Túnica Vermelha